Jovens profissionais da beleza que eram atraídas com a falsa contratação de serviços de estética a domicílio. Mas, na verdade, era uma armadilha. Elas eram roubadas, estupradas e até mortas. O caso do maníaco de Marituba chocou a Grande Belém. Essa triste história começou no município de Marituba, região metropolitana de Belém, quando um jovem de 17 anos se mudou para o lugar e lá fez amizade com um homem chamado Géderson Alves, que na época tinha 20 anos. Eles, então, arquitetaram um plano muito cruel. Criaram um perfil falso feminino nas redes sociais para atrair profissionais da beleza que prestavam atendimento a domicílio. Os criminosos geralmente marcavam um ponto de encontro na BR-316. Quando a vítima chegava, um deles aparecia de moto ou bicicleta e se passava por marido da suposta cliente. Ela, então, acompanhava até onde faria o atendimento. Enquanto isso, o maníaco seguia eles. Mas, durante o caminho, as agressões começavam. As mulheres geralmente eram levadas para uma área soturna de mata e lá eram estupradas. A polícia conseguiu identificar 10 crimes. O caso ganhou ainda mais notoriedade a nível nacional quando uma jovem, que é sobrinha de um delegado aqui da capital paraense, foi assassinada asfixiada. O nome dela era Samara Mascou. Depois de Samara, outra jovem também perdeu a vida. Ela e a irmã foram atraídas com a mesma promessa. Ao chegarem ao local, uma delas conseguiu escapar a tempo. A outra, Jennifer, ficou mais ferida. Ela, no entanto, ainda conseguiu se desprender dos criminosos e procurou ajuda, mas morreu dias depois no hospital. Jennifer era torcedora do Paysandu. O clube, então, decidiu homenagear a vítima. Eles fizeram uma pintura dela, que fica bem na fachada do estádio, na Avenida Almirante Barroso, em Belém. Na época, o nome do maníaco de Marituba não foi divulgado porque ele era menor de idade. O rosto dele só aparece em uma imagem que foi tirada através de um vídeo registrado por uma câmera de segurança. Já Gerson Alves, o comparsa, foi condenado a 30 anos de prisão.